Num clique a luz apaga Parece que a gente escuta mais Um tique-taque, um pingo no banheiro A gente escuta até o nariz No teto, a sombra da veneziana No braço da cadeira, a manga do casaco Parece um bicho, uma cobra, um sapo, sei lá Será que vai mexer? Melhor nem ver, melhor escutar O zumbido do sono de gibi Sono de gibi Sono de gibi Sono de gibi O zumbido do sono de gibi